...usar pra ser o único a sobrar de pé no final. Mas eu não negocio com malucos como você! Ah! O que é maluco? Eu, você não tenho direito de falar algo assim da minha pessoa. Pois bem, não tem problema. Mas isso é uma pena. É a luz dourada! Ele vai se transformar de rosa! É a luz dourada! É maneiro demais! É a luz dourada! É a luz dourada!